Uô, 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 o uô, uô Quando meu é bom, a beira sempre voltar Olha você me doendo e passando mensagem Se não tigasse, a bequinha liga Não mais esqueça a tua reação Na verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O desejo ficou em meu corpo, na boca, o teu doce O gosto do mel, o cheiro da roça Suas mãos andam em meu corpo inteiro Os desejos andam em meu cabelo Pensei que cê fosse embora, eu nem tive resposta Mas quando o mel é bom, a velha sempre volta Que que é isso menino? Você veio no céu, o nosso amor se vai além de um passo de Marcelo Tava esperando o sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom A linha Mato, diretamente do canal Marcelo Drago Oficial A velha sempre chega por aí mesmo